Olá pessoal da Rede Super, meu nome é Irlan Melo, eu sou advogado, estou hoje aqui para participar do quadro A Quem Honra Honra, do programa Sempre Feliz da Rede Super. Para mim é um privilégio poder estar honrando uma pessoa que é um exemplo, uma pessoa que me deu as bases para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, meu pai, o nome dele é Francisco de Oliveira, eu quero honrar o meu pai porque ele sempre foi um modelo para mim, um exemplo, ele me ensinou a caminhar no caminho correto, ele que me levou até o Senhor Jesus, ele me mostrou o certo e o errado, o meu pai foi um exemplo para mim também na sua profissão, ele é advogado e eu também me tornei advogado por conta de tudo aquilo que ele me ensinou. Meu pai é um homem muito simples, ele veio do interior, ele veio para cá com a sua família, ele criou a sua família com muita dificuldade, ele estudou depois de mais velho e mesmo assim, contudo, ele sempre se esforçou para dar o melhor para mim, para minha irmã e para toda a nossa família. Ele é uma pessoa guerreira, batalhadora, ele é uma pessoa de fibra, um modelo para mim. Eu e a minha esposa, nós fizemos uma grande surpresa, ele nem imagina, ele está lá em casa achando que vai fazer uma surpresa para mim, mas ele é que é o homenageado. Então eu gostaria de convidar vocês para ir lá comigo, para poder apreciar essa grande surpresa. Vamos lá? E hoje eu quero fazer uma surpresa, para quem está esperando uma surpresa, na verdade vai receber uma surpresa. na verdade esse quadro do programa Rede Super, da Rede Super é um quadro que honra a honra e eu quero dizer para o senhor, pai, para a senhora, mãe, vocês são um exemplo de vida para mim, tudo que eu sou eu devo a vocês, vocês são muito especiais para mim, pai, tudo que eu, todo o meu esforço para ser hoje um advogado, eu aprendi contigo, eu aprendi contigo, eu aprendi com aquilo que o senhor me ensinou, eu sei todo o esforço que você fez, minha mãe, senta aqui, pode ficar aqui, fica aqui ó, todo o esforço que vocês fizeram por mim e eu sei também toda a dificuldade que vocês passaram para que eu pudesse hoje ser a pessoa que eu sou, para que eu pudesse também ter uma família maravilhosa, porque eu me inspirei em vocês, isso para mim não tem como pagar isso, então eu gostaria de honrá-los, honrar você, pai, pelos exemplos, pela disciplina e por tudo aquilo que o senhor representa para mim e a minha mãe e graças a Deus por tudo aquilo que vocês fizeram por mim, por todas as dificuldades que eu sei que vocês passaram dificuldades para me criar e para estar do meu lado, assim, então muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês e que a nossa vida continue sendo essa vida repleta do amor de Deus, de carinho, de cuidado, com a benção do Senhor nas nossas vidas e a nossa família sendo um exemplo na vida de muitas outras famílias também. Muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez e eu quero colocar, te dar essa medalha. A quem honra, honra! Essas palavras apenas vêm confirmar que realmente vale a pena quando nós procuramos criar nossos filhos na igreja na direção do Senhor Jesus e sempre procurando a não deixá-los só e acompanhá-los em tudo aquilo que faz, porque não adianta confundirmos escola com educação, escola é para aprender, educação e outros princípios nós aprendemos na igreja e no nosso lar. Valeu a pena, Ilan, valeu mesmo, você é um homem de honra, eu te agradeço muito por isso, a você e a sua mãe também. Muito obrigada por tudo. É isso aí pessoal, muito obrigado por essa oportunidade que Deus me deu de poder honrar minha mãe, meu pai, de poder agradecer a Deus pela vida deles, de poder demonstrar este amor para todos vocês. e eu faço votos e peço ao Senhor, a minha oração é de que todos vocês também tenham a oportunidade de se alegrar honrando a vida daquelas pessoas que são muito importantes para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto